Tá na hora então de botar o bloco pra dançar, esse Atlântida, Rádio do Planeta com Banda Eva. O último show do Planeta Atlântida 99, pode aumentar o volume, você que tá em casa aí. Tchau! 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 O Planeta! Cante comigo! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer, de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer. E eu já falei com Deus, eu já falei com Deus que não vou te deixar, vou te levar pra onde? Joga tudo pra cima, galera! E o arêêê, o love, o love, o love pra você. E eu sou do arêê, o love, o love, o love pra você. E eu sou do arêê, o love, o love pra você. E eu sou do arêê, o love, o love, o love pra você. E diga que cana, diga que cana, diga que cana, tocar la vir! Vai, 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 vai. Pra ele da estima. E aí, e aí, e aí. Tudo, tudo vai roubar. Joga! E vai, e aí. O arê, o love, o love pra você. Que maravilha, tu é a gente Vamos cantar Viva! 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 Eu já falei por Deus que não vou te deixar Quero ver o panecaどite jogada Viva! 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 Todo mundo tá feliz Todo mundo quer cantar Todo mundo pede mil Quando para de cantar Diga pra mim Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede mil Quando eu paro de cantar Diga Batei no palco E dando um grito Na ponta mão passando Batei no palco E dando um grito Deixa a mão lá em cima passando energia Quanta gente bonita Muito obrigada pelo carinho E daqui ó Cai, 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 cai pra cá Na palma e eu deixo com você no refrão Diga Seu Planeta Atlântida 99 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 Seu Planeta 99 Seu Planeta Atlântida 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 100 Seu Planeta Atlântida 100 Seu Planeta Atlântida 99 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 Seu Planeta Atlântida 100 Seu Planeta Atlântida 100 Seu Planeta Atlântida 100 Seu Planeta Atlântida 100 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 Atlântida 100